Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Drag Queen brasileira famosa contra a gripe forte e triste notícia é dada pelos amigos. Ele se vestia todos os dias para fazer o programa na rádio tropical, mesmo sabendo que os ouvintes não veriam sua performance. O artista contava que recebia visitas de fãs, alunos de colégios que iam até a emissora conhecer a drag. E brincava dizendo que era sustentado por uma mulher. O famoso explodiu na rádio Potiguar na década de 1990. O artista contava que recebeu dicas do maquiador Amaro Lima, Potiguar que morava na França, para se transformar na drag. O artista plástico começou como transformista na década de 1960 na capital. Nascido em 1955 em São José de Mipibu, região metropolitana de Natal. Ele tem origem em família de engenho e veio para a capital estudar. Sempre ligado a movimentos artísticos, iniciou a carreira com shows transformistas. Em entrevistas ele relatava que inspirado no depoimento de uma drag queen do interior de São Paulo que viu na TV, criou o personagem que o consagrou, Danusa de Sales. Os palcos, as cenas artísticas, os bailes de Natal perderam uma importante estrela nesta sexta-feira. 14. Arruda Sales, 64 anos, mais conhecido como a drag. Danusa de Sales saiu de cena silenciosamente, possivelmente por uma parada cardíaca. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado.